Essa investigação começou há sete meses com a ocorrência do primeiro homicídio ali na região norte e através da investigação a gente identificou que na região um grupo criminoso vinculado ao Comando Vermelho que se identificava ali como tropa do baiano, teria envolvimento nesse homicídio. Percebemos que o líder, que é o baiano, de dentro do presídio ordenava essas mortes as quais eram realizadas pelos demais integrantes do grupo. E por que essas pessoas eram marcadas para morrer? Uma das vítimas, ela era um devedor, ela tinha uma dívida de 20 reais com o grupo. 20 reais? 20 reais, apenas 20 reais. Uma outra eles achavam, eles acreditavam que ela estaria delatando, outros delatando para a polícia. Uma outra era um rival que vendia droga ali, estaria atrapalhando o negócio deles. E a outra seria uma própria integrante do grupo, que eles tiveram alguma desavença, algum desacordo ali relacionado a dinheiro e eles acabaram lá executando também. E como é que era o modus operandi dessas execuções? Eles atraíam, como eles conheciam as vítimas, eles atraíam a vítima até a casa de um dos investigados. Ele tinha um bar no fundo da casa dele. E quando a vítima chegava lá, eles covardemente agrediam ela com marreta, com facada, até a morte. Assim que as vítimas morriam, eles colocavam um veículo do investigado, levavam em um local emo, jogavam gasolina e até ateavam fogo. E essa questão, eles comandavam ações aí no tráfico de drogas na região norte, mais especificamente em qual região ali? Aqui em Goiânia, né? A atuação deles era ali na região do Orlando de Moraes e no Antônio Carlos Pires. Tocava o terror ali na região? Exatamente. Todos que, de alguma forma, atrapalhavam ali o tráfico de drogas, eles davam um jeito de ameaçar, de agredir, enfim. Estavam tocando terror ali. E essa investigação caminhou também junto com a GIH lá em Trindade? Exatamente. A gente tem que destacar aí a participação importante do pessoal ali do grupo de investigação de homicídios, que é liderado pelo doutor Douglas. Foram quantas pessoas presas, além do próprio mandado de prisão, cumprido lá dentro do presídio de Goiânia? A gente prendeu na terça-feira cinco pessoas, né? Aprendemos duas armas de fogo, uma quantia considerável de droga e algumas anotações relacionadas ao tráfico. O senhor pensa que essa investigação ainda segue, se desdobra? Não, com certeza. Na terça-feira foram presos apenas os líderes, né? Os principais membros do grupo. E agora a investigação prossegue para identificar outras pessoas. Muito bem, obrigado, doutor Francisco Costa. Olha só, o pessoal, além de muito perigoso, também muito cruel. Matavam aí os desafetos de forma muito cruel. E aí acabavam depois ainda colocando fogo nos corpos. Mais uma investigação de sucesso da Polícia Civil. Dessa vez, parceria da Homicídios aqui, né? Da Especializada, das Especializadas, com o grupo também de investigação de homicídios da cidade de Trindade. Silvia? Branquinho, eu vou só te fazer uma pergunta. Eu acho que nós não temos, claro, acesso à estatística neste momento. A gente está ao vivo aqui no programa. Teríamos que fazer uma pesquisa junto à Secretaria de Segurança Pública. Mas você, como repórter, noticiando sempre. Você não tem a sensação que bandido está matando mais bandido esse ano em Goiás, não? Pois é, doutor. A gente não tem acesso agora, claro, aqui ao vivo, às estatísticas da questão de homicídios. Mas temos a impressão de que bandido anda matando muito bandido entre si, não tem? É, geralmente o homicídio, ele tem esse envolvimento, dessa rivalidade relacionada ao tráfico de droga. Acredito que 80% dos homicídios ocorridos aqui na região de Goiânia tem esse problema. Ele está relacionado ao tráfico e à disputa de território pelo tráfico de drogas. E também por conta dessa questão de facções criminosas, como nesse caso, na maior parte das vezes, talvez, essas ordens acabam vindo de dentro da cadeia. Sim, infelizmente é uma coisa que a gente se depara no nosso dia a dia, das ordens para essas execuções serem determinadas de presidiários. Mas a gente vem combatendo isso, identificando essas pessoas que determinam essas mortes e outros crimes de dentro do presídio e tomando as providências cabíveis para o caso.